Trabalho, Léo Pelé, Léo Pelé mais à frente para Paier, Paier mais atrás para Zé Gabriel Zé Gabriel abre o jogo com o Galdames, Galdames pode colocar para o Paulo Henrique Paulo Henrique trabalha pelo lado direito, marcação em cima dele é do Hugo Tenta trabalhar por dentro, um pouco nas costas do Galdames, deu para o David Zé Gabriel para Paier, de três dedos, Galdames matou no peito para sair o empate, passou do Gatito GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Vasco GOOOOOOOL GOLDAMES Camisa número 27, uma bola primorosa do Dimitri Paier Colocou no peito do chileno, olha a bola que ele domina, dominou, três dedos, toma Galdames Posição legal, mata no peito, divide ali com o Gatito Deu certo para sobrar com o Alemandar para o fundo do gol, para explodir o lado cruz-maltino do Newton Santos e deixar tudo igual no placar Um para o Vasco Leandro Ávila, um para o Botafogo Fogo Ó, foi uma jogada muito bem tramada ali né Fogo Leandro Ávila Música Obrigado.